Receberei de Deus a quem me consagreis Quando vier no céu Cristo Jesus o Rei O mundo de ilusão vencido eu terei Repouso celestial em vida eterna Receberei de Deus a quem me consagreis Consiste o meu viver em agradar a Deus Ei, revesti-me aqui na vida lá dos céus Unido eu estou a Cristo que me amou Com o sangue remidor pagou os seus meus Bendito é o Senhor meu Redentor Jesus Que pelo seu amor a glória me conduz O santo seu poder aqui me faz vencer Bendito é o Senhor que é a minha luz Bendito é o Senhor que é a minha luz O sal funk только when I come for you Sino queiva por essa paz Bendito é o Senhor que eu te tenho Bendito é o Senhor que eu te o seno Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor que você tem Bendito é que o que eu pude